Cara, que legal, tá aqui, meu Deus, igreja Vem pra cá, vem curtir, vem louvar, se prepara pra dançar, dançar Esse clima é de festa, esse som vai te fazer pular Cantei a noite toda e foi tudo de bom, confesso Eu adorei, senti então que o meu corpo flutuava Eu adorei, jovem jogando as mãos, dançando uma canção Numa festa que era para Deus, se você quer saber Todos eram irmãos e aquele som gostoso me envolveu Eu adorei, eu adorei, e você também pode adorar Me entreguei, porque eu sou do rei, e não vou parar de adorar Se você quer também ter essa alegria Abra o coração e mude para sempre toda a sua vida Veja como é bom, jogue as suas mãos e dance essa canção Que essa festa é só para Deus Só pra você saber, todos somos irmãos Eu adorei, eu adorei, e você também pode adorar Me entreguei, porque eu sou do rei, e não vou parar de adorar Me entreguei, porque eu sou do rei, e não vou parar de adorar Adorar, adorar E não vou parar de adorar Adorar, adorar Eu adorei, eu adorei, e você também pode adorar Me entreguei, porque eu sou do rei, e não vou parar de adorar E não vou parar, e não vou parar de adorar Adorar, adorar E não vou parar de adorar